Depois de amanhã é o dia da consciência negra. Por isso, aproveitando essa data, irmãos, eu resolvi trazer um assunto que é polêmico, mas ao mesmo tempo importante. É verdade que a igreja dizia que os negros não tinham alma? É verdade que a igreja nunca condenou a escravidão? Bom, sobre este assunto que eu vou trazer alguns fatos interessantes para que você saiba um pouco mais sobre a verdade relacionada a este tema. É isso aí, irmãos. Segue a vinheta. Que underrassa! Você está em mais um vídeo do canal Catolic Cholo. E neste vídeo eu vou falar um pouco mais sobre este tema polêmico, porém fundamental. A igreja e os negros. Seria a igreja, seria o cristianismo uma religião do branco europeu que é imposta aos negros? Ou, na verdade, os negros, os brancos e todos são a igreja? É isso que nós vamos entender neste vídeo, que eu vou dividir em algumas partes. A primeira delas, se é verdade que a igreja não condenou a escravidão? Se é verdade que a igreja dizia que os negros não tinham alma? Que a igreja não considerava que os negros tinham alma? O terceiro ponto é a história negra e a história da igreja, coisas diferentes, distintas ou uma e mesma coisa? Quarto ponto, a santidade e o povo negro, os santos negros? E por fim, a igreja na África, o continente da esperança. Este vídeo, portanto, irmãos, aproveitando a data da consciência negra que se aproxima, tem o objetivo de colocar um pouco mais de consciência na cabeça de algumas pessoas. Antes de iniciar, já aproveito para pedir, se você gosta desse canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, caso curta o nosso conteúdo, faça sua inscrição aí no canal. Aproveite e nos dê essa força para que possamos atingir a nossa próxima meta, que é a meta de 2 mil inscritos. E é isso, irmãos. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Bueno, Chiamakos. A origem ou o motivo pelo qual eu resolvi gravar este vídeo, ela se fundamenta bem lá atrás. Certa vez, um programa da Rede Glóbulos. Você está ligado do que eu estou falando? O programa dessa emissora de TV, apresentado pelo Pedro Bial, o programa intitulado Na Moral, o tema envolvia religião, a proposta era ser um programa polêmico. Então, reunia um pastor protestante, um babalurixá, um sacerdote católico e um representante da associação ateísta brasileira, até um barato assim. E eu lembro que neste programa, em determinado momento, tocou-se no tema da escravidão no Brasil, e o ateu fez a seguinte afirmação. Disse que a igreja nunca condenou a escravidão. E muito pelo contrário, a escravidão brasileira foi feita a mando da igreja. E ele disse até o seguinte, o padre em questão, acho que era padre Jorjão, se eu não me engano, ele até falou. Senhor padre, o senhor é negro, deveria saber disso. E o pior é que o padre ficou sem jeito de responder. O cara falou com aquele ar de sabichão, e todo mundo comprou a ideia. Eu, inclusive, na época fiquei pensativo, falei, caramba, como pode, não estava na igreja. Então, obviamente que comprei, abracei a ideia como quase a grande totalidade das pessoas ali. Parece que até o padre, que pelo visto não conseguiu respondê-lo à altura. Inclusive, se você quiser ver o trecho, eu deixei aqui o link na descrição do vídeo, para que você possa ver onde isso foi afirmado. E aquilo me ficou na cabeça. Muito bem, quase 10 anos depois eu resolvi trazer à toa nesse assunto, justamente para trazer um pouco de luz aos fatos, um pouco de verdade, aquilo que foi afirmado e que talvez prejudicou o entendimento de tantas pessoas. Muita gente repete ad nausia, né? Repete sem parar essa mesma história, sem de fato saber se ela é verdadeira ou não. Então, eu trago aqui a resposta para você. É verdadeira ou não é? Não. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Bom, irmãos, para citar alguns exemplos do período da escravidão brasileira, da escravidão aqui nas Américas, ou seja, a escravidão negra, sobretudo, eu tenho aqui para vocês algumas citações de momentos em que a igreja condenou a escravidão. Lembrando também uma outra coisa, um breve comentário é que a escravidão não é apenas um acontecimento trágico com os povos negros, os povos africanos. A escravidão, infelizmente, é uma ação diabólica do ser humano que perpassa praticamente toda a história humana. A própria etimologia da palavra escravo está relacionada ao termo eslavo, que, como sabemos, não são povos africanos. Bom, mas isso já é uma outra história, a gente vai tratar aqui das condenações da igreja à escravidão. Teria exemplos, eu, para mencionar de períodos anteriores à escravidão brasileira e à escravidão nas Américas. Mas vamos ficar aqui apenas com algumas citações rápidas para você compreender que é mentira que a igreja mandou a escravidão acontecer ou que a igreja nunca tenha condenado à escravidão de seres humanos. No período anterior, inclusive, à chegada dos europeus aqui nas Américas e dos portugueses ao Brasil, no ano de 1462, o Papa Pio II condenou a escravidão de seres humanos como um grande crime. Já no ano de 1537, o Papa Paulo III, através da bula Sublimus Deus e também de uma carta encíclica, Veritas Ipsa, condenava a escravidão. E em um trecho dizia, inclusive, que Índios das partes ocidentais, os do meio-dia e demais gentes, eram seres livres por natureza. Esses demais gentes se aplicam aos negros e demais povos gentios, como se entendiam, ou gentes. Em 1591, o Papa Gregório XIV publicou a Cuncicut, que também condenava a escravidão. E assim, irmãos, eu poderia citar aqui uma penca de outros documentos que se opuseram à escravidão durante esses últimos séculos, mostrando que é mentira que a igreja tenha ordenado à escravidão, ou mesmo que a igreja nunca tenha se oposto à escravidão. Então, isso é uma tremenda de uma lorota. Agora, obviamente que, infelizmente, ditos cristãos participaram deste processo diabólico. Isso é verdade. Mas não podemos dizer que a igreja, como corpo místico de Cristo, ou como instituição mesmo, dizendo, ela não se opôs à escravidão, porque isso é falso. Certo, e aí nós já entramos no segundo ponto, que é dizer que a igreja dizia ou defendia que os negros não tinham alma. Esse, então, é o maior dos absurdos. E nós vamos ver o porquê, irmãos. Primeiramente, porque o negro sempre fez parte da história da igreja. Este conceito, inclusive, de igreja que se tem é até, digamos que racista, de certa forma. O conceito de igreja como uma instituição branca europeia que se impôs aos outros povos. Isso é totalmente falso, até porque o conceito de igreja católica é muito mais amplo, como nós já vimos de uma forma indireta. Se você não assistiu ainda, eu deixo dois vídeos que eu já falei sobre a formação da igreja. Eu pretendo dar continuidade, inclusive, a eles. Vou deixar aqui o card acima e também na descrição. Primeiramente, a igreja não é europeia. Ela não nasceu na Europa, nós sabemos disso. A igreja é oriental. Ela nasceu no Oriente e de lá, através dos seus primeiros membros, que eram semitas, no caso judeus, a igreja foi sendo levada aos povos, às gentes. Inclusive, dessas gentes também se encontravam os brancos europeus de diversas etnias ou de diversas ascendências. Porque a gente sabe que não era tudo uma coisa só. Nós tivemos aí os povos romanos, os povos greco-romanos. Nós tivemos aí, na formação da igreja, os povos bárbaros, no terceiro, quarto, quinto século. Então, a gente tem uma formação muito diversificada. Inclusive, a igreja da África, que se formou também já nos primeiros séculos. O apóstolo São Marcos chegou a Alexandria, no Egito. Que, como sabemos, os egípcios, eles não são povos negros subsaarianos, mas são africanos e, portanto, não são povos brancos. E ali se formou a igreja de Alexandria, que era uma das cinco grandes sedes da igreja nos primeiros séculos. Então, a partir dali, a igreja se estendeu à Etiópia, que, como sabemos, sim, é um território de povos negros. E a igreja da Etiópia, ela se formou já ali por volta do terceiro, quarto século. Então, por volta do ano 300, 400. Ou melhor dizendo, há indícios de, anteriormente a isso, nós já termos cristãos etíopes. Que eu vou comentar brevemente em outro momento deste vídeo aqui. Mas, em resumo, irmãos, se você assiste esses meus vídeos e compreende o conceito da formação da igreja, você verá que a igreja, ela foi se constituindo em diversas regiões, inclusive no norte da África, com os coptas, no caso, na região do Egito, e com os etíopes, os eritreus, ali próximo ao Egito, porém, povos negros. E este pedaço da igreja era uma parte da igreja católica já desde os primeiros séculos. Portanto, a igreja tinha sua parcela formada de povos negros desde os primeiros séculos. Este povo, no caso, este pedaço da igreja, no concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano 451, este pedaço da igreja se separou da igreja, juntamente com uma parte da igreja egípcia, a igreja de Alexandria, nascendo ali, no caso, na Etiópia, a igreja ortodoxa etíope, um pedaço da igreja católica que se separou, mas era um pedaço da igreja católica que era um pedaço constituído de povos negros. Curiosamente, só para que você compreenda, uma parte desta igreja ortodoxa etíope retornou novamente à comunhão católica, isso no ano de 1839. Este pedaço da igreja ortodoxa etíope retornou, regressou à comunhão com Roma, nascendo aí a igreja católica etíope, que é chefiada, por sua beatitude, o arcebispo maior, cardeal Bernarreiejo Chorafiel. Então, a igreja católica etíope. E há também uma outra parcela dela, que é uma igreja católica, Suiduris Oriental, que é chefiada pelo arcebispo Mengues Teab Tesfamarian. Então, essas parcelas constituem a igreja católica até os nossos dias. Se você quiser até entender um pouquinho mais dessa história de igrejas católicas orientais, parcelas da igreja, também fiz um vídeo sobre as igrejas orientais católicas, deixo aí para você assistir logo após. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer é que a igreja católica não é apenas constituída de povos europeus, ela é algo muito mais amplo, vamos até entender isso porquê no final do vídeo, mas então a igreja é composta de povos negros desde o seu princípio, desde a sua origem. Como os negros poderiam não ter alma se eles, inclusive, sempre foram uma parte da igreja católica? E não só isso, irmãos. Antes do ano 500, portanto, nos primeiros séculos da igreja, nós tivemos aí pelo menos três papas africanos, papas provenientes do norte da África, ou seja, se não fossem talvez totalmente negros no sentido que se compreende o termo atualmente, por não serem subsaarianos, mas sim do norte da África, mas é de se acreditar que também não eram brancos europeus, tanto o Papa Victor quanto o Papa Gelásio e o Papa Melquiades foram papas africanos, nós já tivemos papas africanos. Essa história de, ah, fulano será o primeiro Papa africano, isso não é novidade, nós já tivemos três papas africanos no princípio da igreja. O grande Santo Agostinho, um dos maiores doutores da igreja, que viveu entre o ano 354 e o ano 430, ele também foi um santo africano. Então, assim, as representações de Santo Agostinho mais modernas o retratam como um homem branco, muito provavelmente porque são representações produzidas por pessoas brancas europeias, no caso, artistas italianos, enfim. Mas, entende-se que por se tratar de um homem africano, muito provavelmente não tinha este fenótipo branco europeu como conhecemos atualmente. Então, grandes santos e doutores da igreja eram africanos, eram homens negros, e não se tem muito conhecimento sobre isso. Inclusive, vamos ao quarto ponto, sobre a santidade entre os povos negros dentro da igreja católica. Quando falamos de santos negros, se lembra sempre de São Benedito, um grande santo negro. Mas parece que São Benedito é o único santo negro reconhecido pela igreja. Isso é totalmente falso. A igreja tem entre os seus grandes santos diversas pessoas negras desde o seu princípio. Infelizmente, aí sim, muito provavelmente por conta de racismo e outros fatores históricos, não se desenvolveu essas devoções aqui no Brasil e em outros lugares do Ocidente. Mas o fato é que nós sempre tivemos grandes santos negros. A princípio, eu falei, inclusive, sobre a cristianização da Etiópia, uma grande santa negra e que, inclusive, teve sua grande devoção aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, muito provavelmente, você já foi comprar algum eletrônico na rua Santa Efigênia. Pois é, irmãos, Santa Efigênia é uma grande santa negra do primeiro século. Ela viveu na Etiópia no primeiro século já. É uma das responsáveis por introduzir o cristianismo na Etiópia. Uma santa negra do primeiro século. Nós tivemos no terceiro século, no quarto século, no quinto século, diversos santos. Podemos citar São Moisés, o Etíope, também na Etiópia, território de santidade, inclusive. Santo Elisbão, que foi o rei de Aksum, também território etíope. Santa Perpétua de Cartago, Santo Antônio de Categeiro, São Carlos Uanga e companheiros, Santa Josefina Baquita. Teríamos aí diversos exemplos de santidade entre pessoas negras, santos reconhecidos pela igreja em todos os seus séculos. Isso não é coisa recente. Então, a igreja sempre teve entre o seu corpo santos negros. E o que isso significa, irmãos? Ora, o que é um santo para a igreja católica? Obviamente, eu vou fazer um vídeo mais explicativo a respeito do que é a santidade dentro do catolicismo. O que caracteriza alguém como santo. Mas, basicamente, para você entender, santidade, ser considerado santo na igreja, é o grau mais elevado de glória que alguém pode ter e de reconhecimento dentre os seus irmãos. Isso, obviamente, que só é concedido àquelas pessoas cuja virtude ultrapassa a normalidade. Então, os santos são os nossos super-heróis. A molecada não admira o Batman, o Homem-Aranha, o Pantera Negra. Pois é, irmãos, o santo, para nós católicos, é justamente este ser que deve ser admirado, que deve ser imitado, que é o nosso exemplo a ser seguido. O exemplo de cristão, aquele que conseguiu imitar Cristo de tal forma que ele deve ser considerado um modelo para os seus demais irmãos de fé. É isso. Isso porque, irmãos, partindo, já chegando, caminhando aí para o final, para uma das últimas justificativas deste nosso vídeo, a igreja não deve ser entendida como uma religião de pessoas brancas que impõem sua religião aos demais. A igreja católica, ela sempre foi formada por povos de todos os tipos, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as cores, de todos os lugares. O termo católico, inclusive, é um termo grego que significa, justamente, universal, universalidade. Ou seja, para todos os povos, para todas as nações, para todas as gentes. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para todos. E todos fazem parte da mesma família católica. Se aconteceu de nós termos essa representação muito mais relacionada ao branco europeu, ora, é porque a igreja construiu a sua sede em uma região europeia, no meu caso, Roma, e dali, em todo o seu entorno, a sede da igreja, os povos bárbaros europeus foram cristianizados e ali foi se construindo a maior parcela da igreja. Infelizmente, no Oriente, a igreja foi sendo abafada pelo Islã, isso no decorrer dos séculos. Então, ela diminuiu no seu local de nascimento e ela se expandiu em outro local, que foi a Europa. E de lá, a igreja partiu para outros lugares. Inclusive, novamente, para a África, que já foi cristã nos primeiros séculos, pelo menos no seu norte, e que depois quase que se extingue a igreja neste continente. Então, da Europa partiu também para a África. E é por isso que se tem essa concepção de religião europeia. Mas a igreja, na verdade, não nasceu na Europa. O cristianismo não é europeu e o cristianismo é de todas as gentes, de todos os povos. E com isso, hermanos, para que este vídeo não fique muito longo, nós vamos concluindo, inclusive, mostrando que a igreja, ela tem, inclusive, no continente africano, sua grande esperança. Porque a Europa, de onde a igreja saiu para o mundo, para a evangelização, é onde, hoje em dia, a igreja praticamente está em decadência, está se extinguindo. Mas a grande esperança da igreja é a África. É o continente onde as pessoas mais se convertem. É o continente onde cresce cada vez mais a igreja. É o continente onde, inclusive, está o maior seminário. Eu vou falando isso por quê? Porque as vocações, elas surgem cada vez mais na África. E nós temos grande esperança que de lá venha a restauração da igreja. Bom, hermanos, eu finalizo este vídeo, então, dizendo que, neste dia da consciência negra, que nós também tenhamos essa consciência de que, como católicos, nós somos negros, somos brancos, somos amarelos, somos indígenas, somos asiáticos, somos qualquer povo, qualquer etnia, porque somos todos uma e mesma coisa. Seres humanos, filhos de Deus, cristãos, membros integrantes, partes de uma mesma família. Somos católicos. Certo, hermano, é isso. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe. Não deixe de comentar, de deixar um saludo aí, dizendo o que você está achando do canal. Estou trazendo aí algumas novidades, fazendo algumas perguntas. Sempre lembre de respondê-las nas enquetes, nos comentários. Enfim, fortaleça o canal Católic Cholo para que nós consigamos atingir aí o nosso próximo objetivo, que são os 2 mil inscritos. Certo, hermanos, é isso. Um grande saludo a todos. Feliz dia da consciência negra. Você está no canal Católic Cholo. E que viva Cristo Rei. E que para vocês buscan o canal. E aí E aí E aí E aí E aí